Fala pessoal, professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo mais uma questão do Enem 2020, prova amarela, tá? A questão 105, que é uma questão que envolve a equação de Torricelli para movimentos uniformemente variados, tá? Então nós temos o seguinte enunciado. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde o carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. E que o limite da velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora, tá? E nós tenhamos então nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida em um valor mais próximo de... Muito bem, tá pessoal? O que nós precisamos trabalhar aqui? A gente precisa determinar o deslocamento em ambas as situações. O que seria essa ambas situações? Você tem uma primeira situação, onde que você tem aqui 0, né? 0 não, desculpem, 60 km por hora e o carro ele vai ter que frear, chegar a 0 km por hora. Então ele vai percorrer uma certa distância, né? Então ele vai percorrer um certo delta S, tá? Ele vai ter um deslocamento para ocasionar essa frenagem, tá? A segunda situação é com a redução, tá? Então com a redução da velocidade limite, você partiria de 50 km por hora, tá? E chegaria a 0 km por hora. E isso te geraria aqui um delta S2. Ele quer exatamente o quê? Essa diferença, tá? Essa diferença entre essas duas distâncias. Agora, como a gente vai calcular isto, né? A gente vai primeiro calcular o delta S da primeira situação e o delta S da segunda situação. Para fazê-lo, a gente vai usar a equação de Torricelli. Qual que é a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli, ele fala que a velocidade final ao quadrado vai ter que ser igual à velocidade no início ao quadrado, menos, né? Duas vezes, o caso é mais, né? Mas no caso aqui, como se trata de uma desaceleração, a gente vai usar menos, né? Vezes a aceleração, vezes delta S, tá? Então a gente vai usar essa expressão. Mas antes de mais nada, a gente vai precisar, neste caso, né? Estar aplicando aqui uma conversão. Por quê? A desaceleração, ela está em metro por segundo ao quadrado. Enquanto que as velocidades estão em quilômetros por hora. Então a gente vai precisar converter, tá? Então vamos fazer essa conversão. Nós temos a velocidade na primeira situação, vou chamar aqui V1, você tem 60 quilômetros por hora, tá? Para transformá-la para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Essa divisão vai gerar para nós um valor aproximado de 17, 17 e alguns quebradinhos. 17 vírgula quanto, né? 17, na verdade não, 16, né? Aproximadamente 16,6, tá? Daria aqui essa divisão, daria uma dízima. Ela daria 16,666, né? Uma aproximação, então, 17 metros por segundo, tá? Ele fala aproximadamente, tá? A velocidade 2, nós teríamos, então, 50 quilômetros por hora e precisaríamos passar ela para metros por segundo, né? Então dividido por 3,6. Fazendo essa divisão, nós teríamos a mesma situação, que seria ali 13,888, né? Uma aproximação, então, para 14 metros por segundo, tá? Agora a gente vai aplicar isso na equação de Torricelli, tá? Vamos para a primeira situação, tá? Para a primeira situação. Para a primeira situação, a nossa velocidade final, ela tem que ser zero. A nossa velocidade inicial, ela é de 17, então 17 ao quadrado, menos duas vezes a aceleração, que é 5, vezes esse ΔS1, tá? Então a distância, nós teríamos, então, daqui o valor de 10 ΔS vai ser igual a 17 ao quadrado. Vamos fazer aqui 17 ao quadrado. Então 49 vai 4, 7 com 4 são 11, mais aqui 17. nós teríamos, então, o valor de 289, tá? Então 289 é ali a distância, né? Ou 17 elevado ao quadrado, tá? Então o nosso ΔS1, nosso ΔS1, ele vai ser 289 dividido por 10. Então uma cerca aí de 28,9 metros, tá? Então quer dizer que o carro, ele precisa, na primeira situação, percorrer, né? Vamos marcar aqui, 28,9, né? 28,9 metros de distância para ocorrer a frenagem total, tá? Agora para a segunda situação. Para a segunda, ou a situação com a velocidade reduzida, limite, nós vamos ter 0 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 14 ao quadrado, menos 2 vezes 5, vezes o nosso ΔS2, né? Nossa segunda situação. Isso nos vai levar a 10 vezes ΔS2, tá, gente? Se ΔS2, né, aqui vai dar 10, eu já passei para o outro lado da igualdade, tá? Para isolar. Agora 14 ao quadrado, vamos fazer aqui 14 vezes 14, né? 16 vai 1, é 4 com mais 1, 5, mais 14, tá? Então vai dar 196, tá? Então 10 vezes ΔS2 vai ser igual a 196. O nosso ΔS2, o nosso deslocamento 2, vai ser 196 por 10, tá? Que vai gerar aqui para nós, então, 19,6. Perfeito? 19,6 metros. Ou seja, na segunda situação, né, a distância percorrida para até a frenagem total é de 19,6 metros, tá? Então qual vai ser a redução, né, o valor reduzido? A gente vai, então, D, ele vai ser a diferença entre esse ΔS1 menos o ΔS2 das duas situações, tá? Então nós teremos aqui 28,9 menos os 19,6, tá? Fazendo essa diferença, eu vou fazer essa diferença aqui, ó, que vai precisar emprestar 1, né, vai ficar 18. Nós temos 6, 9 menos 6 são 3, temos aqui uma vírgula, né, 18 menos 9 são 9, tá? E 1 menos 1 são 0, então, 9,3 metros de redução de distância para a frenagem total, tá? Então, diante disso, a nossa alternativa correta é a letra B, aproximadamente 9 metros, tá? Isso aí considerando, né, que eu fiz aproximações para a velocidade, né, V1 e a velocidade V2 dessas duas situações, tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês na preparação para o Enem 2021, tá? Caso você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, tá? Caso você queira acompanhar essa preparação para o Enem, se inscreve no canal. Grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus